E nós seguimos falando desse assunto, vamos agora ao vivo conversar com o repórter Lucian Piquetti que estaria na Estação Tubo, campeã infelizmente no quesito fura-catraca, não é Lucian? Mas houve um problema, viu gente? Lucian, por que é que você não pôde estar nesse ao vivo, nessa estação onde as pessoas mais furam-catraca do que pagam passagem? Boa noite Thaís, boa noite a todos que acompanham o SBT Paraná Olha. A gente deveria estar nesse momento na Estação Tubo Rio Barigui, aqui no bairro Campina do Siqueira mas não estamos, estamos em uma estação à frente da Rio Barigui porque estávamos parados a cerca de 40 minutos próximos àquela estação quando quatro cidadãos nos abordaram, aparentemente dois deles estavam inclusive com arma na cintura e aí pediram gentilmente para a gente sair daquele local porque muitas emissoras de TV e de rádio já haviam noticiado que é a Estação Campeã de Furacatracas e estaria pegando mal para eles. E é claro, a gente não é bobo nem nada, né Thaís? Saímos dali, viemos para essa estação logo aqui à frente. Aqui ao meu lado está o Guilherme Rangel, ele que é secretário de Defesa Social e Trânsito aqui de Curitiba secretário que prontamente, boa noite mais uma vez, secretário, nos atendeu inclusive encaminhou uma equipe do Gói, da Guarda Municipal, para fazer uma vistoria no local. Boa noite. Boa noite. Bom, o que aconteceu com vocês é inadmissível, né? Então, mandei uma viatura do Gói, mas não duas viaturas do Gói e tem mais viaturas da região aqui abordando o pessoal nos tubos, acompanhando os ônibus para que a gente possa fazer uma busca e efetuar a prisão dessas pessoas. Agora, a maioria das pessoas que utilizam aquela estação tubo, 52%, furam a catraca de acordo com a pesquisa das empresas de ônibus de Curitiba e região metropolitana, pesquisa que foi feita durante uma semana no mês de agosto. Foram 960 embarques ali, 499 pessoas furaram a catraca, é a maioria, 52%. E o que a gente pode fazer, talvez, para diminuir esse tipo de incidência que não é exclusiva dessa estação tubo, outras tantas como a estação Fani, no sentido Pinheirinho também, teve aumento de 155% na comparação com o ano passado. O que pode ser feito, secretário? A gente acredita que eu trabalho em duas vias, né? A primeira repressiva, como a gente fez hoje, mais uma operação fura-catraca e também uma outra no setor educativo, mostrando para as pessoas, tentando mostrar para todas elas a importância de você cumprir as regras, pagar a passagem, no final das contas, todos são cidadãos, são usuários e mostrando reflexo que isso causa no transporte coletivo, no aumento da passagem, no prejuízo que isso causa e também no bom senso, na questão de cidadania. E, geralmente, quem paga essa conta é o usuário honesto, né? É, infelizmente, acaba sendo uma pessoa honesta, que cumpre a lei, que cumpre todas as regras e ela acaba pagando pelo erro alheio. Secretário, muito obrigado pelas informações. Secretário Guilherme Rangel, que prontamente nos atendeu aqui. Como já falei agora há pouco, o secretário está cumprindo, está com uma equipe ali na região dessa estação tubo para tentar localizar esses quatro cidadãos. Thais. Ô, Luciano, só mais uma dúvida que a gente ficou aqui, viu? Até para que as famílias saibam o que está acontecendo com alguns adolescentes. Dá para dizer, pergunta para o secretário, se a maioria desses fura-catraca são adolescentes ou não? E se essas famílias também são chamadas quando um adolescente é apreendido nessa situação? Claro, o secretário, a Thais, nos pergunta o seguinte, ela quer saber se a maioria desses infratores, o pessoal que fura-catraca é formada por adolescentes e se quando eles são apreendidos a família também, ela é chamada à delegacia? Bom, no caso da operação fura-catraca de hoje e na primeira operação que a gente fez, sim. A grande maioria, na verdade, a maioria absoluta era de estudantes. Inclusive, quando chegava na delegacia, os pais ficavam revoltados, porque os pais trabalham arduamente para pagar, para poder oferecer para eles o transporte pago de maneira correta. E eles fazem isso sem o aval dos pais. Então, os pais ficam muito revoltados. Mas tem outros tubos, que a gente já tem levantamento justamente para as empresas, que várias pessoas que não são da categoria de estudantes, são outras categorias, que praticam esses ilícitos. Tá certo. E os pais, eles vão à delegacia? São convidados à delegacia também junto com os filhos? Exatamente. No caso do adolescente, são encaminhados à delegacia do adolescente. Lá é feito um boletim de ocorrência circunstanciado e a pessoa, o adolescente, só é liberado com a presença dos pais ou um responsável. Secretário, obrigado mais uma vez pelas informações. Tá aí, Thais, eu acho que a dúvida esclarecida. De fato, a maioria dos fura-catracas é formada por adolescentes. Pois é, pois é, Luciana. Que pena, né, a gente saber disso, né? O fato que as famílias estão sabendo, isso é bom, né? Pelo menos desse lado, a família está envolvida aí para saber o que esses estudantes estão fazendo.